Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos novamente aqui ao Canaril Santos Costa. Este é o primeiro vídeo com áudio desta nova época de criação. Recordo que nesta altura já tenho grande parte dos casais a chocar, ou seja, já estão na fase do choco. Faltam-me aqui cerca de dois dias para começar a ver se os primeiros casais têm os ovos galados ou não. Em 44 casais tenho à volta de 35 já no choco, o que não é nada mal. Vamos ver é se os ovos estarão galados ou não daqui por dois dias. Eu depois irei fazer um vídeo para mostrar essa situação. Hoje venho-vos mostrar uma das papas que eu costumo dar nesta altura, ou seja, uso uma papa seca sempre, trabalho sempre com papas secas, às quais eu misturo vegetais desidratados. Estes vegetais desidratados são desta marca, como podem ver. Posso-vos mostrar também a consistência dos mesmos. Ou seja, são vegetais completamente secos, como podem verificar. Isto tem aqui um misto de hortaliça, nabo, cenoura, cebola, entre outras verduras. Pronto. Como é que eu faço isto? Eu misturo um pouco destas verduras dentro de um alguidar com água, tapas com água, submersas com água. Deixo ficar submergidas durante 5 a 10 minutos e depois misturo com o papa seca. O efeito final, como vocês poderão verificar, é este. Ou seja, a papa seca é ótima para misturar com este tipo de ingrediente. Fica uma papa nem líquida nem seca, fica uma papa consistente com as verduras. E como vocês poderão verificar, mal eu coloco isto nos canarinhos, é loucura total. Eles adoram, estão habituados e adoram comer este tipo de papa. É uma papa muito boa. Isto lá está. Eu ponho isto ao início do dia, retiro ao final do dia, porque isto tem tendência a azedar. Portanto, também não é para ficar muito tempo à disposição das aves. Se for no verão, então, é pôr de manhã e, tipo, à hora de almoço retirar, também para não prejudicar as aves. Mais uma vez, o informe tem tendência a azedar. Mas, como poderão ver, os passarinhos todos adoram este tipo de papa. Pronto, é mais uma época de criação que está a se iniciar. Esta é a parte que eu mais gosto da criação de canários, porque é aquela parte em que nós estamos sempre na expectativa de tirar aqui alguns potenciais campeões, de tirar passarinhos giros, dentro daquilo que nós pensámos quando formámos os casais. Portanto, é sempre uma altura de muita ilusão, de muita expectativa. Mais uma vez, como eu vos disse, este ano estou a trabalhar com 44 casais. Se tudo correr bem, tenho estimado tirar à volta de 180 a 200 passarinhos. Só glústeres, apenas glústeres. Como podem ver, eles mal veem o comedor, até mesmo as próprias fêmeas que estão no choco, saem do choco imediatamente para comerem esta mistura. Pronto, e é tudo por aqui e por hoje. Eu depois irei fazer um vídeo, então, para verificar se tenho muitos ovos galados ou muitos ovos brancos, ok? Um forte abraço, até à próxima. Tchau. Obrigado.